Às sete da manhã, os ônibus chegam com os alunos. A maioria deles moram a uma hora de distância da Fazenda Nova Canaã e saem de casa sem se alimentar. Na chegada, eles aguardam ansiosamente para fazer a primeira refeição do dia. Pão doce com café com leite. Tudo isso faz parte da Fazenda Nova Canaã. Aqui o trabalho, a dedicação e o amor não estão apenas nas mãos de quem ensina, mas também nas mãos de quem alimenta. Durante o período que passa na escola, os alunos têm direito a duas refeições e também levam pães para casa. A gente tem uma assistente social que acompanha as crianças, acompanha os pais. Hoje, temos condições de alimentação, que essa criança vem, toma o seu café, leva o seu pão para casa, chega em casa, a criança tem um pão, tem uma alimentação. Essa é a realidade. É a vida que renasce nos olhinhos de quem só tinha para sede, fome e muita miséria. Meninos e meninas que já nasciam condenados à morte e hoje fazem planos para o futuro. O projeto Nova Canaã é a prova de que é possível levar histórias de esperança para o mundo. Esse projeto teve muita importância na minha vida, teve um papel essencial na minha formação e na minha educação. E eu estou saindo daqui com visão de futuro e pretendo fazer o Enem e cursar uma universidade pública. O projeto Nova Canaã é a prova de que é possível fazer o Enem e cursar uma universidade pública.